Estradas que parecem não refletir o potencial da economia dos municípios. A sinalização arcaica, tráfego intenso, travessias inseguras e praticamente não há nenhum trecho duplicado em todo o sudoeste do Paraná. A questão logística sempre foi um desafio para os empreendedores do campo e da cidade que apostam na região. E sendo debatida há cerca de quatro anos, uma nova promessa pretende melhorar a infraestrutura e ao menos uma parte das estradas. É o pedágio que vem aí! A região está incluída no lote 6 das concessões de rodovias do Paraná, que abrange parte da BR-277, a 163 e um trecho importante do corredor sudoeste, entre Realeza e Pato Branco. Serão 140 quilômetros de rodovias pedagiadas e duas praças para a cobrança da tarifa. Uma, entre Beltrão e Ampere, tem valor sugerido de pouco mais de R$ 11,00. Outra, em Vitorino, pode custar R$ 9,00 por carro ou eixo. Esses são valores já aprovados pelo TCU e que podem baixar dependendo da proposta feita pelas empresas ou consórcios interessados em assumir o lote de rodovias. Após a conclusão da duplicação, a tarifa sobe 40%. Esse é um dos principais entroncamentos da região sudoeste do Paraná. O trevo da Água Branca conecta quem vem da região de Dois Vizinhos, Itapejara, Verê, também da região da fronteira Ampere e Realeza. E para cá está Marmeleiro, Renascença, Vitorino e Pato Branco, além de conectar com a cidade de Francisco Beltrão. Por aqui também estão previstas as melhorias com a concessão da rodovia que corta parte desse trajeto. A ideia é fazer intersenções em desníveis para agilizar o fluxo de veículos. E uma outra novidade, logo ali em cima, prevê a construção também do contorno de Marmeleiro. Além do trecho desviando o tráfego pesado de Marmeleiro, outras melhorias estão no projeto. A proposta é que todo o percurso pedagiado seja duplicado até o sétimo ano da concessão. Trevos, acessos a comunidades e cruzamentos com ruas e avenidas vão ganhar viadutos e trincheiras em 16 locais entre Pato Branco e Realeza. Além da construção de marginais, iluminação em alguns pontos e até serviços de atendimento ao usuário. Para os caminhoneiros, será feito um espaço de descanso com estrutura. Em todo o lote, devem ser aplicados cerca de R$ 16 bilhões em obras ao longo dos 30 anos de concessão. A promessa de investimentos anima o setor produtivo, mas também deixa os usuários atentos para equilibrar a relação preço da tarifa e obras executadas. As entidades da agricultura já estão de olho neste processo. Tem os dois lados. No ponto de vista de segurança e de facilidade no deslocamento, o pedágio é bem-vindo. Mas, em contraponto, ele vai trazer um custo a mais para o produtor. O custo do pedágio acaba recaindo sobre o produtor. Então, não dá para se dizer que eu sou totalmente favorável nem contra o pedágio. Mas, se for o pedágio implantado de uma forma que não onere muito a produção agropecuária, é bem-vindo. Desde que seja bem implantado, seja feito um serviço compatível com os custos. As entidades de classe de diferentes setores se organizam para montar no sudoeste um observatório permanente que vai acompanhar os prazos das obras e a entrega de um serviço de qualidade para o usuário. O edital já foi autorizado pelo TCU e a NTT e deve ser publicado nas próximas semanas, com previsão de que o leilão ocorra até o fim do ano e a operação comece em março do ano que vem. Ganha a empresa que oferecer o maior desconto sobre a tarifa base. E, antes de iniciar a cobrança, deve ser feita a recuperação da sinalização e pavimento existentes. O pedágio é uma novidade para a região e que deve trazer melhorias que vão além de deslocamentos mais ágeis. Bica d'água, um trecho conhecido pelos acidentes graves que já foram registrados aqui e que faz parte da PR-483. Um percurso que vai desde o trevo de acesso a Salgado Filho até o trevo da Polícia Rodoviária Estadual. Aliás, somente nesse trecho, que tem menos de 30 quilômetros, foram registrados, no ano passado, 10 óbitos. Isso é quase um terço das mortes no trânsito de Francisco Beltrão em todo o ano de 2023. E é aí que o projeto do pedágio deve ter uma das suas ações mais eficazes, a melhoria da segurança viária. Estradas melhores se traduzem também em estradas mais seguras. Por isso que, além do trecho a ser assumido pela iniciativa privada, o Estado está investindo em alguns gargalos da região, como a melhoria do pavimento entre Pato Branco e Palmas, com o uso de concreto, e a ampliação da capacidade no percurso de Beltrão a dois vizinhos. Para quem lida com a agricultura, rodovias melhores significam menos custos e menos percas com a logística. Tendo uma rodovia com qualidade, as perdas no transporte, a quebra de caminhões é menor, e isso também impacta diretamente no custo do transporte. Então, nesse ponto de vista, seria favorável ao pedágio. Mas desde que seja bem implementado.